Se mais eu vou ficando por aqui, vou esperar você ligar pra mim Se esconder, eu vou saber que quer também ficar pra sempre comigo Pra sempre comigo Eu vou revelar o segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você, se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encantei com um certo alguém Mas eu ainda não sei se posso me entregar por isso Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração Eu declaro pros devidos fins, que agora eu te quero só pra mim Se quer saber como você se esconder, isso não tem sentido Não tem não Se mais eu vou ficando por aqui, vou esperar você ligar pra mim Se esconder, eu vou saber que quer também ficar pra sempre comigo Eu vou revelar o segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você, se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encantei com um certo alguém Mas eu ainda não sei Se posso me entregar por isso, eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração Eu declaro pros devidos fins, que agora eu te quero só pra mim Se quer saber como você se esconder, isso não tem sentido Não tem não Se mais eu vou ficando por aqui, vou esperar você ligar pra mim Se esconder, eu vou saber que quer também ficar pra sempre comigo Pra sempre comigo Pra sempre comigo Por isso eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração Eu declaro pros devidos fins, que agora eu te quero só pra mim Se quer saber como você se esconder, isso não tem sentido Oh, não tem não Se mais eu vou ficando por aqui, vou esperar você ligar pra mim Se esconder, eu vou saber que quer também ficar pra sempre comigo Pra sempre comigo Pra sempre comigo Pra sempre comigo Amigo